É, rapaziada, esse aqui é um dos modos carreira mais longos do canal, pessoal. A gente já passou de 50 episódios e, a princípio, tá longe de terminar. Justamente porque um processo de reconstrução é muito longo, né? Mas tá ficando legal esse modo carreira. O que vocês acham? E, pessoal, temos muitas novidades no canal que eu quero aproveitar pra compartilhar com vocês. Nós agora somos parceiro da Centauro, pessoal. Isso mesmo, da Centauro. Então, nós temos agora, pra vocês se dizer, uma vitrine exclusiva com alguns produtos que eu separei pra vocês. Se vocês entrarem no link da vitrine, vocês vão encontrar várias camisas de times e algumas chuteiras que eu separei que vocês vão curtir bastante. Mas o mais legal dessa parceria, pessoal, são os descontos. Então, se vocês usarem o cupom que tá aí na tela é do Let's Play, assim, ó, vocês ganham 10% de desconto em qualquer produto que seja entregue pela Centauro. E não tem limite, se você gastou 10 reais, 20, 100, 1000 reais, você aplicou o cupom nos produtos que são entregues pela Centauro, você ganha 10% de desconto. Então, aproveita, pessoal, dá uma conferida na vitrine, tem algumas camisetas, umas camisas bem legais de time. E se for comprar na Centauro, usa o cupom que é muito importante pra vocês ganharem o desconto, né, desconto vale muito a pena. E temos também agora o grupo no Telegram, pessoal. Então, se você quiser participar, ficar por dentro das novidades, entra aí no grupo do Telegram, você vai receber promoções da Centauro, é claro, como dá promoções, e principalmente as novidades aqui do canal. Então, tem muita novidade acontecendo aqui no canal, muito obrigado a todos pelas novas conquistas, então aproveita aí e utilize o seu cupom, tá? E me marca nas redes sociais quando você comprar, tá? E, de qualquer forma, sempre agradecer aos membros do canal, se você quiser apoiar o canal virando membro, fique à vontade, pessoal. Mas agora você tem a opção de apoiar o canal, né, comprando as coisas na Centauro com o link ou com o cupom de desconto, pessoal. Você ajuda demais, então fique à vontade aí pra apoiar sendo membro, comprando as coisas na Centauro, fique à vontade mesmo. Estamos nas últimas 10 horas da janela de transferências, nós pretendemos contratar mais um jogador aí pra recompor o elenco, vamos ver o que acontece aí, vamos avançando aqui, daqui a pouquinho eu volto. Recebemos uma parte de transferência do Ruffenheim pelo Jack Clark, também não tenho interesse em vender o Jack Clark, é um bom jogador, é um bom jogador pra ajudar o time, né, quando a gente precisa, é uma excelente reserva e tal, deixa o Jack Clark aí, não vamos vender não. O grana é razoável, mas não vou pretendo vender por agora não. Hum, mas aí já é uma proposta diferente, hein. O Liverpool quer contratar o John Stones. O que que o salário do John, que só isso o John Stones tá valendo? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, vamos aproveitar pra renovar o contrato do John Stones, ele não tá tão longo assim não, vamos desconsiderar a multa recisória, vamos aumentar o salário dele, joga muito bem, faz gol contra, né, porque ele tem um imã no pé, 80 mil de salário, vamos ver se ele aceita essa oferta. É uma proposta justa, beleza, tá renovado com o Stones, agora vai ser uma negociação o quê? Cirúrgica com o Liverpool, se quiser tirar ele do nosso time. Bom, acabou que o Liverpool simplesmente cancelou a negociação, já que a gente renovou o contrato com ele, né, pessoal. Mas olhando a tabela da Premier League, né, galera, a gente tá na frente do Liverpool, o Liverpool está apenas na nona colocação, então até que se for ver faz mais sentido ele ficar no time do Sander, mas ok, então agora a gente sabe que assim que a gente renova um contrato, a gente recebeu uma oferta, a negociação acaba. Ok, pelo menos agora a gente tá sabendo disso. Faltam 5 horas, pessoal, vamos aproveitar pra contratar algum jogador aqui, porque a gente tem que precisar, eu acho que na minha opinião, mostrar o link pra vocês, um lateral esquerdo, um pouquinho melhor pra gente poder ter boas opções. Deixa eu mostrar pra vocês quem eu pretendo contratar pra ser reserva. Pessoal, jogador que eu vou tentar, eu primeiro preciso ver se o Tsimikas topa ser reserva, é justamente o grego aqui, ó, tem bons stats, tem boas informações aqui. Arca, bem completinho, né, vamos ver se ele aceita ser reserva no nosso time. Ele vale ali 11 milhões e 600, a gente pode fechar esse acordo, hein, tá bem abaixo do valor de mercado, bora propor a compra, vamos ver se dá certo. Vamos lá, pessoal, eu gostaria de oferecer 10 milhões de libras, mas como a gente tá no final da janela, não posso ter risco de dar ruim. Então, 11 milhões de libras pelo Tsimikas, vamos ver se eles aceitam, é uma proposta justa. Agora eu fico na dúvida, eu deveria ter oferecido 10, mas a janela falta só 5 horas, não tem tempo pra erro, né. Beleza, bora negociar, vamos ver se ele vai querer ser reserva. E vamos lá, pessoal, ele já pediu esse rodízio, então ele aceita sim ser reserva. Vou tentar aumentar o salário dele 10 mil aqui, porque ele vai começar a jogar na Premier League, e Premier League os caras perdem salário alto. 40 mil de salário, 200 mil de luvas, faz uma contra-oferta Tsimikas, vamos ver. Caramba, o salário dele vai aumentar, vai mais do que dobrar. Envie a oferta, vamos ver, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Tsimikas, agora sim a gente tem um lateral esquerdo à altura, caso a gente precise. E o grego Tsimikas já chega, o Sunderland está de volta à Premier League depois de deixar o vídeo a real. E já chega aí, cumprimentando o preparador físico, o médico, sei lá o que esse cara faz no Sunderland. E já vê o brandão, já cumprimenta aí, aí meu querido, prepara que você vai jogar de vez em quando aí, porque a gente precisa ter um alenco forte. Já faz aqui o exame médico, vê que está tudo certo, o pulmão está funcionando, a perna também. Beleza, e apresenta a camisa do Sunderland, tá aí, eu não sei qual que é o número da camisa dele. Vamos ver qual que é o número que ele vai pegar, a gente não conseguiu ver, mas daqui a pouco a gente já vê. Camisa 6, hein? Camisa 6? A camisa 6 estava disponível? É, não vai precisar estar disponível, que interessante, hein? Vamos ver a avaliação, vamos ver a nota, nota A, excelente preço. Será que ele deixa... Bom, se a camisa 6 está disponível, eu não sei se eu vou deixar com o Tsimikas não, vou colocar em algum titular aí que está com a camisa esquisita. Vira 80, mas ele tem 79. Vamos propor o elenco, mas ele joga ali do lado do Sesenhon, né? Pronto, pessoal, então o Tsimikas fica com a camisa 24, tá? Estava 25, agora 24. E o Sesenhon, que é o titular, fica com a camisa 6, beleza? O Tsimikas chega aqui, vamos dar uma olhada só no plano de desenvolvimento dele, é um jogador experiente. Vou mostrar pra vocês, ó, caramba, até que está evoluindo, hein? Olha aí, até que ele está evoluindo. Tem a dedicação à defesa alta, já está tudo certinho. Vamos colocar o treino aqui, ó, que é um lateral invertido, melhorar a estrela de perna ruim. Já é bem completo, seja bem-vindo, Tsimikas, espero que você dê bons frutos no time do Tsimikas. Bom, a gente quase vendeu o Stones, mas a gente conseguiu renovar o contrato com ele. Agora a gente vai avançar 5 horas aí, vamos ver se acontece mais alguma coisa. Pessoal, a janela de transferências fechou, mas chegou aqui um relatório mensal do olheiro. Vamos ver se tem algum jogador interessante. É, acho que não, né? Não, não tem ninguém muito interessante, não. E a Premier League está de volta depois que fechou a janela. Estamos na liderança com 3 pontos de vantagem em relação ao Manchester United. O Stotter ainda não jogou, nem o Manchester City, mas o Overhampton já jogou. Caras, o próximo jogo é o Manchester United, hein? Que jogão! A big day for the manager. It is his 200th game in charge. Will he mark it for the victory next on EATV? The floodlights are shining down on the players here at Old Trafford in Manchester. I'm Derek Ray, sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis. It's Stuart Robson, and it's all about action from the Premier League in this case. It is Manchester United, and they face Sunderland. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, pitting the opposition back, laying the ball forward, and regaining possession as quickly as possible. Hopefully, we get a really good game here. Jadon Sancho! Number 24, James Madison! And number 20, Thomas Muller! The line-up for Manchester United. Well, they're starting with an attacking 4-5-1 formation, with three players in advance of two holding midfielders. But it's important that the wide players come infield to join the centre forward at the right time. Well, let's run the rule over the Sunderland starting line-up. E vamos que vamos! Rola a bola para Manchester United e Sunderland no Old Trafford. Vamos lá, galera. Jogo importante. Os dois jogos que teve entre Manchester United e Sunderland na temporada foram incríveis. 0x0. Vamos ver se sai gol nesse confronto nessa temporada 2025-2026. É, né? Só saiu nos pênaltis, na verdade, na Carabao Cup, né? Até teve gol, mas foi nos pênaltis. E depois desse jogo, se eu não estou enganado, é o FA Europa League, cara. Então, sabe como é, né? Jogos super importantes que a gente não pode rifar. Vai ter que testar bastante o elenco. O Tzimikas já vai estrear nesse jogo. Vamos lá, Jota. Coloca Douglas Luiz, arrisca. Henderson defende. Porque justamente o próximo jogo é o FA Europa League, mas esse jogo aqui é confronto direto. Então não dá pra poupar. Tem com força máxima nos dois jogos. Zaniolo vem o Tzimikas correndo atrás dele. Zaniolo na ponta. Vai sair com o bala e tudo. Zaniolo não saiu. Thomas Miller. Ele é vovô, mas ele é bom de bola. Chutou! Defende bem. Hull. Tanganga tentou evitar, não consegue. Tem cobrança de escanteio. Tem o Manchester United. Partiu pra cima do Sunderland. Cobra Sancho. Madison. Ah, o Madison tocou. A gente vai na marcação, tranquila. Casemiro. Douglas Luiz tira de boa. Tem bola na área de novo. O Manchester United tá com raiva da gente primeiro. A gente tá na frente deles na Premier League. Eliminou da Carabao Cup. Então, caras, é aquilo lá, né? Eles vão querer a vingança. Sancho tocou na área. Bola pro Zaniolo. Hull. Pressão total do Manchester United nesse começo de jogo, hein? Nosso time não consegue sair jogando. Não consegue fazer nada. Vai se defendendo como pode. Hull. Defende mais uma. A bola sai de Tzimikas tentou tirar. Já foram duas ou três defesas do Hull, hein? Tá jogando bem esse começo de partida. Mas o que eles vão fazer? Colocou o Madison. Coloca ali o Madison. Bola não. Coloca ali na frente. Boa, Bukardi. Mas a bola continua com o Manchester United. Aí não dá. Finalmente. Agora respira fundo e partiu pra cima deles. Madison. Vem perigo dali. Finaliza bem, hein? Finaliza bem. Mas o Hull cata porque ele é monstro sagrado. Sancho cobrou essa descanteio. Colocou a bola na área. Sua Hull. O Stak passando. É pro Stak. Não é o Bukardi. Vamos, Stak. Finaliza. Henderson. O Bukardi não. O Stak só faz golaço. Ficou simples e ele não faz. Meteu cruzamento. Tira de qualquer jeito. Stak vai tentar pegar. Caiu no pé do Madison. Uma boa chance, hein? Pena que não era o Bukardi ali pra finalizar, né? Era o volante. Tem o Jota. Tem um pouquinho de espaço. Se colocar na frente pra acelerar, ele vai chegar. Sai daqui, Screener. Sai daqui, Screener. Jota. Acelerou. Tenta o cruzamento. Colocou pro Richardson. Tira bem o jogador do Manchester. Thomas Miller. Hum, é a qualidade, hein? Hum, aí é a qualidade pra vir pro contra-ataque. Vem Zaniolo. Ih, Douglas Luiz se machucou, hein? Douglas Luiz se machuca. Ih, rapaziada. Será que mais um jogador fora? Machucou a Canela. Tem Ito. Ito vem pra volância aqui. Joga demais de volante. Douglas Luiz sente. Segundo volante. Nossa, que machuca, hein? Ainda bem que a gente trouxe mais um volante. Porque perdemos o outro, né? Ainda bem que a gente trouxe lá o Lavia. E vamos lá, Jota. Pra cima dele. Segurou, Jota. Já lança pra ele, Richardson. Bolão pro Jota. Bolão pro Jota. Acelerou. Tem o Bukardi na área. Meteu o cruzamento. Foi o Varane. Não, foi o Totibo que tirou. Inversão de jogo. Vai, Simicas. Corre atrás do Zaniolo. Tempo da defesa chegar, hein? Vai dar tempo da defesa chegar. Colocou pro Dest. Tem o lateral direito dos caras. Marcação do Tzimikas. Foi muito bem, mas é escanteio. Vamos mexer. Armstrong entra. O Jota cansou. Ele tá correndo bastante durante a partida. Dá uma mexidinha aqui. Pro Raspador. Madison. O Elliott. Mas caiu. Mas ele caiu! Ah, meu Deus! É escanteio. Tzimikas tira. Quase gol do Manchester United na pressão. Vem bola. Ai, é o Elliott. O Elliott não pode ficar ali não pra cabecear, cara. Senão é perigo demais, cara. É perigosíssimo ali. Fecha esse time aqui, cara. Não tô vendo a bola. Calma. Calma. Raspador. E bateu em cima do Stones. Vamos aí, Elliott. Vamos pegar essa bola. Isso! Conseguiu jogar pro Bucardi, hein? Vem contra-ataque pra cima do Jordi Alba. Bucardi. Vai na velocidade. Vai na força do ódio. Vem, Bucardi. O Tontibo tá chegando. Vai, Bucardi. Ah, ele bate no meio. Meio cansado. Não sei, cara. A bola foi no meio. Não foi no canto como eu queria, não. Tem o Richarlison pro ataque. Vamos lá. O Richarlison tá bem cansado, mas ele consegue esticar. Na força do ódio. Calma, segurou. Ah, mano. Esse screener é muito bom, cara. O screener é quase impossível de driblar ele. Final de jogo. Mais um 0x0 envolvendo o Manchester United e o Sunderland. Os três vezes que os caras se enfrentaram. As três vezes não teve gol pra ninguém. Eu acho que o empate é pior pro United, porque a gente mantém os três pontos de vantagem. Só que é ruim pros dois, porque os times que estão atrás podem encostar, né? E mais um 0x0. E agora, se eu não me engano, é uma Foropa League. E tá aí, cara. A gente se salvou aí, porque o Manchester jogou melhor. Mas, pelo menos, a gente segurou 0x0. É, em mais dois meses. Luchação no ombro. Douglas Luiz fora dois meses do nosso time, pessoal. E vai começar a Foropa League. A rodada preliminar aqui, né? Vamos enfrentar o Young Boys. Pra cima deles. A gente foi eliminado da Champions. Por isso tá aqui nessa rodada preliminar. Vamos ver se a gente consegue classificar. Tem jogão, hein? Tottenham, Atlético de Madrid ali. Olympique, Bayern Leverkusen. A gente consegue classificação. Precisamos vencer. Pra pegar o primeiro jogo aqui, pessoal. Young Boys. Vamos com o time titular. O Ito vai de volante. Joga muito. Já fez essa posição aí muitas vezes. É muito bom jogador quando joga de volante. Acima dos caras. Vamos lá, pessoal. A gente não vem muito bem nas competições europeias. Vamos ver se a gente consegue classificar pra próxima fase. Clima de decisão. Rola a bola para o Young Boys e Sunderland na casa dos jovens garotos. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo, né, pessoal? Eu ia falar... Aí, foi falta já. Eu ia falar... Eu não sei se é um time muito forte. A princípio, eu acho que não é um time tão forte. Então, acredito que o Sunderland seja favorito. Mas, né? Ser favorito não significa muita coisa. Geralmente, quando nós somos favoritos, é quando a gente sofre. Então, sabe como é, né? E quase gol do Young Boys. Já vem bola cruzada. A gente tá com desfalque sem o Douglas Luiz. Tira essa bola daí. Meu Deus, gente. Tira essa bola. Tirou bem o Hélio. Ó o Hélio de galera. Mesmo com seu 1,70 ali. Conseguiu ganhar do cara. Vamos pra cima, pessoal. O Young Boys veio pro abafo. Abafo inicial. A gente vai tentar fazer o quê? O gol o mais rápido possível pra já desmoralizar o time deles. Calma, Bucardi. Ah, tirou bem. E vem bola. Tem um cara ali pra ele tocar. O que você vai fazer, amigão? Deu um lindo corte. Cruzou. Tira. Tanganga sensacional. É, jogo de mata-mata. Cada bola vale muito. Tem cruzamento. Bola na área. Vamos tirar. Stones. Tirou bem. Rebote é dos jovens garotos. E daí? Não tirou. Calma. Nossa, que defesa do Hull. O cara ficou livrinho. Leve e solto. O Hull salva mais uma vez. Tira Stones. É pressão do Young Boys, hein, mano? É, eles estão no mata-mata. Eles não têm por que não pressionar o time do Sunderland. Tem bola na área. A nossa função é o quê? Tentar equilibrar o jogo o mais rápido possível. Tirar essa pressão inicial do time que joga em casa. Equilibrar e vencer o jogo. Tem os caras. Toca pra trás. Tem perigo. Eu selecionei o cara errado, hein? Stones. Eu acabei selecionando o cara errado, mas está de boa. Tem cobrança de escanteio. O Hull melhor em campo por enquanto, hein? Queria falar nada, não. Apareceu tão bagulho ali na tela que eu não sei como eu fiz. Não sei que apareceu. Tem lance de perigo. Calma. Vamos lá. Vamos fechando aqui o passe, o chute. Por enquanto, esses 16 minutos finais, a gente não fez nada. Agora sim. Agora sim. Caiu no pé do Bukardi, mas a defesa dele já está boa. Mas aqui é Bukardi. Vamos responder o time do Young Boys. Vem Bukardi. Vem Bukardi. Vai fazer Bukardi. Contra-ataque de Almanac. 1x0 Sunderland. Caraca, a gente segurou bem essa pressão inicial do Young Boys, hein? É aquilo que eu falei. Segurar a pressão do time que está em casa. Equilibrar e ser matador no ataque. Mais um gol no contra-ataque. Bukardi. Estamos na frente. Bukardi. Agora a gente deu uma equilibrada no jogo, hein, pessoal? E está começando a pressionar o Young Boys. É aquilo. Segurar o aperto inicial dos caras por estarem jogando em casa. Depois a nossa qualidade vai falar alto. Isso. Pressionou. Pressionou. Colocou para o Jota. Pode pintar mais um. O zagueiro foi bem, hein? Garcia. Criantei o cruzamento. Ainda o Young Boys é um time perigoso, hein? Os caras estão jogando muito bem, galera. Eles vacilaram no contra-ataque ali. Mas o time continua muito bem. Vamos tentar de novo o contra-ataque, pessoal. Vamos tentar de novo no contra-ataque. Bem, Richardson não é o cara mais rápido do ataque, mas ele tem uma boa velocidade. O esquema é contra-ataque. O Young Boys vem com calma. Richardson. Palmou. Calmou. 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 Vai fazer. Ah, é o que eu falei palmoso em vez de calmou. Por isso que deu errado. Droga, velho. Mas o contra-ataque está como? On fire nesse jogo, hein? Olha essa bola nas costas. Linda bola. Ah, quase a gente evita o escanteio. Aramos, os caras criaram. O jogo está um arraso, pessoal. Young Boys, eu pensei que pudesse ficar mais tranquilo o jogo depois que a gente fizesse o primeiro gol. Nada disso aconteceu. Tira daí. Ah, meu Deus. Os caras tiraram dentro da área. É sacanagem, hein? Vamos tentar puxar o contra-ataque aqui com o Jota, que está um pouquinho cansado. Ele não está conseguindo mais distanciar dos caras. A gente vai continuar indo. Joga aqui. Boa bola para o Bucardi. Ih, só tem um cara na frente, Bucardi. A gente tem que tentar sair da marcação dele. Segurou. Mantenha a posse de bola no ataque. Richardson. Agora a gente vai enrolar, pessoal. Vai enrolar porque o time deles já se fechou e administrar esse resultado. Boa bola enfiada. Último lance do jogo. Vem os caras. Boa aqui, mano. Vai acabar o jogo. A gente não conseguiu nem fazer a substituição porque a bola não saiu. 1x0. Vitória simples, mas importante fora de casa. A gente consegue uma vantagem simples para o jogo de volta na nossa casa da UEFA Europa League. Bom jogo. Um jogo equilibrado, mas a gente conseguiu segurar bem. Mais uma vez, dois chutes. A gente jogou no contra-ataque. Young Boys foi muito chato. A gente conseguiu em dois chutes fazer um gol no contra-ataque. Tá bom. Bom, pessoal. Agora é hora de o quê? Premier League. O Chelsea encostou, hein? Chegou a 44 pontos, mas está com o jogo a mais. Então a gente pode abrir aí alguns pontinhos de vantagem. Bora para a próxima partida. A gente vai pegar quem? O Southampton. O Southampton está mal no campeonato. Não é meio de tabela. E aí, Arsenal, hein? Vamos lá. Uma vitóriazinha do Arsenal e sai da zona de rebaixamento. Mas, né? Está difícil ganhar. Bora enfrentar o time do Southampton. Um time meio híbrido, como vocês podem ver. Alguns jogadores estavam cansados. Bora para cima deles tentar ganhar. O João Pedro acabou de ser contratado pelo Southampton, hein? Para cima deles. E que jogo que temos para vocês hoje. E vamos que vamos. Jogo importante. O Chelsea encostou de vez na tabela. Rolou a bola para Sunderland e Southampton. O Chelsea está torcendo muito pelo Southampton nesse jogo, né, pessoal? Só que a gente tem um jogo depois de volta. Alguns jogadores ficaram cansados da maratona de jogos. É... Jogo importante aqui, pessoal. Primeiro, por que o Chelsea torce tanto para a gente e para outro time ganhar? Também o Manchester United, né? Porque se o Manchester United ganhar, a gente perder. Empato em número de pontos. Ele é em dois, hein? Não queria falar nada, não, hein? Lá vi ele é em dois. É... Porque aí fica uma diferença de um pontinho, né, cara? Então o Chelsea quer Champions League. Vai se torcer muito pelo Southampton aqui. Enfim, meteu o cruzamento. Vamos, Jack Clark. Tirou, mas a bola vai sair. E aí, galera? O time está bem modificado. Tem estreia do Lavia. Tem vários jogadores aí que fazem tempo que não jogam. Vão jogar mais uma vez agora. Mas não fazem tanto tempo assim, não, né? Porque a gente roda bastante o elenco, né? Boa bola do João Pedro. Colocou para o Johnson. Colocou nas costas. Fecha. Meu Deus. Que defesa do Hulk monstro sagrado. Salvou o nosso time. Meteu o cruzamento. Black Moon. Deixa sair, não. Tem mais uma cobrança de escanteio. Vem bola na área. O time do Southampton está melhor, caras. Eles têm um time mais forte comparado com o nosso time reserva. Eu acredito. Eu estou no estilo de alguma maneira. Tenta tirar. Podia ter deixado para o Rui pegar, né, Antuna? Pelo menos podia ter deixado para ele. O Black Moon pegou aqui. Boa bola para o João Pedro. Ai, não conseguiu tirar. Rui, cirúrgico. Mais uma boa defesa. O Rui vem trabalhando bem os últimos jogos, hein? E o Rui vem defendendo. Não está escrito no Almanac. Defendendo muito bem. Boa bola nas costas aqui do Stones. Segurou. Joga para trás. Vamos marcando aqui. Vai tocar ali. Livre. Leve solto. Mais uma vez. Ah, aí não tinha nem o que fazer, né? Gol do Southampton. Foi monstro. Foi heróico. Mas aí sobrou no pé do cara livre, né, velho? Aí estava sem goleiro, coitado. Gol do Southampton. Vai ser muito tenso, cara. A gente está com uma maratona de jogos absurda. Foi monstro, ó. Saiu, salvou. Mas eu não tinha ninguém ali para tirar a bola do Camisa 27. Ele ainda tentou, hein, cara? O Rui não desistiu fácil, hein? Boa, boa, boa. Boa, time. Boa, time. Bola para o Othuna. Vem o Othuna. Até lá. Foi um gol na raça. No carrinho do estádio. A jogada começou. Ah, Othuna faz o dele. Empata o jogo. Vamos lá, time. É difícil esse jogo por causa das alterações. Mas é um time competente que sabe o que faz. Começou na roubada de bola. Armes, gol. Colocou. Antuna finaliza. Sem chance para o goleiro. Boa, time. Boa jogada. Vem perigo. Uhul. Linda defesa. Se estica nos 45 quase. Vamos tentar manter esse gol de empate. Fazer substituições. Colocar alguns titulares. Já assim que o jogo permitir. Vamos lá. Vou tentar um lançamento aqui aleatório. Armstrong ainda ganhou. Só que, poxa vida. Não conseguimos dominar para sair correndo, né? Enfim, último lance do jogo. Bem mirete. Do primeiro tempo, no caso, né? Vai ser escanteio ou lateral? Escanteio, né? Não, ia ser tiro de meta. Final de primeiro tempo. Vamos mexer um pouquinho. Melhorar a qualidade do time. Vamos com o Jack Clark. O Jack Clark acelerou aqui. Vamos lá, Jack Clark. Tem o Elliot de cabeça do Elliot. É sacanagem! Caraca, quase gol do Elliot de cabeça. Bazunu vacila. Vacila não. Bazunu foi bem. O zagueiro vacilou. Bazunu teve que salvar. Meteu cruzamento para o Ito. Acabou de entrar. Cara, o Ito no meio campo. Ele dá uma velocidade boa. Ele tem muita intensidade. Segurou. Está aqui. Vem para a ponta. Está aqui. Vão tentar cruzamento. Conseguiu cruzar! Quase gol do Elliot de novo de cabeça, hein? Rapaziada, o Elliot é tipo tomar gol de cabeça do Messi. Quando geralmente acontece é porque foi falha da marcação, né? Enfim. Jack Clark chegou com velocidade. Cruzou para o Antuna. Ah, não. É escanteio. Só do time mexer ali, o Ito entrar no segundo tempo e já dá uma modificada no time. Black Moon! Sobrou rebote! Ah, tinha que surtar no rebote mesmo. Com a bola. Vem bolão, João Pedro. Está na nossa área. Oh! Meu Deus! Que defesa mitológica. Defesaça do... Uhul, é seleção. Não queria falar nada não, hein? Que atuação do nosso goleiro. Ah, meu Deus. Ah, não. Aí complica. Aí complica um pouco, né, mano? O que aconteceu, velho? O que você tirou desse jeito, Elliot? Chuta a bola para o meio do mato, como a gente pede, mas, poxa vida. Bola para o meio do mato, cara. Ali não tem como sair jogando, não. Metiu o balão ali, deu um chutinho daquele. Aí complica, hein, velho. O primeiro gol do Medina em 24 jogos, hein? Tá, mano. Vamos de Armstrong. Vamos, Armstrong. Caramba, os caras estão chegando rápido aqui em Arms Go. Os caras estão chegando rápido, mas tem o Antuna lá. Ele ficou marcado. Ah, ele ficou marcado. A gente não conseguiu tocar para ele. Coloca para o Elliot. Tem que ser Redmi, Elliot. Isso, Elliot. Empata o jogo. Já mais criticado pelo torneador. Deixa tudo igual. A assistência de Arms Go. Bora mexer de novo no time. Colocar Bucardi, colocar Pombo. Vamos lá. Vamos com tudo ou nada. Ih, olha o vacilo do time do Southampton. Segurou, acabou, colocou. Vai fazer... Ah, meu Deus. Que azar, cara. Eu fui fazer isso. Ah, não. Machucou ainda. Mais um contundido, cara. Ah, beleza. Pelo menos ele levantou. Não deve ser nada muito grave. Vem, João Pedro. O Card acabou de entrar para a gente tentar modificar esse ataque. Melhorar mais ainda. Dá um fôlego novo. Isso, tranquilo, Diogo Leite. Acho que não vai dar tempo de mais nada, hein, pessoal. Vai acabar o jogo. Vai dar tempo de um ataque da CPU. Corre, corre, Ito. Corre, Ito. Fica olhando, não. É, vai acabar. Meu Deus, ele vai deixar o João Pedro chegar. Ah, ha, 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 ha. Uh, pega essa bola, Ru. Meu Deus. O Stone soltou um turbalinho. Empata o jogo. A gente estava muito modificado para essa partida. E o Ru fez uma partidaça ainda. Vamos lá. Jogo de volta da UEFA Europa League. É o mais importante nesse momento. Tá aí, cara. Isso é que a gente chutou bastante. Marceau Flampton chutou um pouquinho mais. Jogo muito equilibrado. Bom, pessoal. O Antuna vai ficar cinco dias fora. Então, ele volta rapidão. Volta aí em uma semaninha. Bom, pessoal. Pelo menos o Manchester United perdeu. A gente conseguiu abrir, tecnicamente, dois pontos em relação ao quinto colocado, né? Não com uma vantagenzinha. É bem pouquinho. Mas ainda estamos nessa vantagem no G4. Vários jogos aí para batalhar para ficar entre os quatro melhores. Vai ser muito difícil. Tottenham, ó. Conseguiu abrir uma boa pontuação. Maratona de jogos é tensa, pessoal. Bora enfrentar o Young Boys agora em casa para cima deles. Olha aí, pessoal. Para esse jogo, a gente tem três machucados. Dois reservas importantes e um titular, hein? Gente, um pouquinho desfalcado aqui para pegar o time dos caras. Mas vamos lá. Bora enfrentar a equipe do Young Boys. Esse é o time que vai a campo. Força máxima na medida do possível. Para cima deles. Temos uma vantagem de 1x0. E rola a bola no Stadium of Light. UEFA Europa League. Jogo de volta. Seria o 16 avos de final isso, né, pessoal? O Ender é aquela rodada antes do 16 avos de final. Não tenho certeza. De qualquer forma, rodada preliminar. Depois começa o mata-mata de verdade. O eliminado da Champions contra o segundo colocado do grupo da UEFA Europa League. Se enfrentam. Já vem o Elliot. Mete cruzamento. Se a gente fizer um golzinho cedo aqui, já ajuda bem a moral do time. Porque a gente vai ter dois gols de vantagem. E a nossa torcida do lado. Elliot, finaliza de perna direita. Que, se não me engano, não é a boa. Quase. É, quase. Rolão. Tirou. Não tirou. Garcia, meu querido. Primeiro. Que perigo! Defende. Esse Young Boys não é covarde, não, galera. É um time muito corajoso. Está nem aí quem é o adversário. Se eles não são favoritos ou algo do tipo. Eles vêm para cima. Ah, achou totalmente livre. Gol do Young Boys. A vantagem foi para o espaço. Tudo igual no agregado. Não tem gol fora. Não tem aula do tipo mais. Que azar. O Elliot não conseguiu sair jogando. Aí dominou. Achou livre ali. Só finalizou. Faz o gol. 1x0, Young Boys. Vamos, Bocard. Vamos, Bocard. Tentar caprichar para deixar o nosso. Tem o Richardson lá em cima. Bola para o Richardson! Foi falta de atenção. Mas a gente recupera um pouquinho da nossa vantagem. Tudo igual. Linda. Assistência do Bocard para o Pombo. É decisivo demais. O jogador brasileiro. O camisa 7. Boa time. Agora a gente pode respirar com um pouquinho. Mas bem pouquinho de calma. Para buscar o desempate. Tentar amontar essa vantagem. Boa, Pombo. Finalização monstra. Elliot mete lançamento para o Richardson. Richardson para sair das marcações. O carinha vem rápido aqui. Mas o Richardson é mais brabo, hein? Eu sou mais você, Richardson. Colocou. Bocard. Defendeu. Goleiro. Raspiope. Sei lá o nome desse cara. Linda defesa. Vem o Jota na cobrança. Stones! Camarate, irá bem. Vamos lá. O time cresceu um pouco na partida. Jota. Meteu lançamento para o Richardson. Que gol... Seu malandro. Por que você não deixou o Richardson fazer o golaço? Por que você não deixou o Richardson fazer o golaço, cara? Vai. Agora é sua, Richardson. É sua! Ah, cara. Ia ser um golaço. Ia ser uma pintura do Pombo. 2x1. Sunderland. Vai em busca do hat-trick. Oh, Richardson crescendo em jogos importantes. Tira o jogo para cima do Young Boys. 2x1. Caraca. Ia ser uma pintura, cara. Ia ser uma pintura. Uma bicicleta perfeita. Sei lá. Perna esquerda. 2x1. Boa bola. Vem o time dos caras. Tentei pegar no carrinho. Hull. Aí finalizou mal, hein? Recuou para o Hull. Tinha a chance de voltar para a partida. E desperdiçou a chance. Parece erretico muitas vezes. Mas vem o Elliot. Vamos para o Cardi. Ganhou em velocidade. É a chance do terceiro gol da partida. Vem o Cardi. Coloca para o Pombo. Hat-trick! Vamos! 3x1. Um bonito gol. Finalizou e com estilo. E queria o gol de bicicleta. 3x1. Três vezes Pombo. Decisivo para o time do Sunderland. Agora está bem tranquilo, né, cara? 4x1 no agregado. Tomamos um susto no começo. Mas aí a nossa torcida empurrou. A gente mostrou força e consegue fazer o terceiro gol. Três gols de vantagem aí no agregado. Boa, Pombo. Vamos, Elliot. Vamos, Elliot. Velocidade. Olha o Richardson. Olha o quarto gol. Sobrou para o Bucard. Tentou virar o voleio ali. Era difícil. Está aqui. Segura o está aqui. Colocou para o Pombo. Vai fazer! 4x1. 4x1. É pôquer do Pombo. Que atuação de gala no jogo importante. Jogo decisivo. 1, 2, 3, 4x1. Se contar o primeiro jogo, 5x1 no agregado. Caraca, o Pombo está jogando, hein? Ó, no mata-mata ele cresceu. 4x1. Ah, desviou. Será que vai dar como gol do Pombo ou gol contra? Talvez dê como gol contra, né? Eu acho que não vai ser gol do Pombo, não. Vai ser gol contra. Vamos dar uma olhada aqui. Gol de quem? Ah, o jogo escondeu. Eu queria ver de quem foi o gol. Vou olhar agora. Boa bola. Ó, o Richardson colocou para o Armis. Pode deixar o dele, Armis. Pode deixar o dele, Armis. Armis. É que eu não passei, meu querido. Agora eu vou meter goleada. 5x1. Gol do Armis. Gol 3 de Richardson. 1 contra. E gol do Armstrong. Boa. Mais uma assistência para o Pombo. Finaliza. Aí o goleirão foi com o braço de crocodilo. Vamos, Gordon. Vamos buscar o quarto do Richardson. O time dele está nocauteado. Vem, Richardson. Vou até bater especial. Richardson! Está nocauteado, cara. 6x1. 4 gols do Richardson. Agora sim. Não tem gol contra. Não tem nada. O time dele está totalmente destruído. Coitadas. Foi guerreira no primeiro jogo. Começou bem a partida aqui no jogo de volta. Mas depois que abriu a porteira. Aí perderam psicologicamente. Que vitória para dar moral para o Sander. E vai acabar a partida. 6x1 no tempo normal aqui. 7x1 no agregado. Um número que a gente gosta tanto, né? Gosta tanto desse 7x1. Mas enfim. Final de jogo. Boa vitória. Vitória as aças. 6x1. A gente olha o placar ali. Mas quase a gente foi eliminado, cara. Porque a gente estava... Não, a gente quase foi eliminado. Não, a gente tomou 1x0. Depois virou o jogo. 4 gols do Richardson. 5 virtuais, né? Porque teve um gol contra o Richardson. Que atuação monstruosa. E tá aí, cara. A gente massacrou o Young Boys, né, cara? Mas quase que dá ruim. Mas o time teve calma para virar o jogo. E virar bem. Oh, e não vai ser jogo fácil nas oitavas não, hein, pessoal? Sunderland e Napoli, hein? É uma mini Champions League aqui. Olhando os times que tem. Ah, tirando essa segunda parte aqui. Não tem os times tão fortes, mas... Tendo o Ajax ali e tal. Mas olhando essa primeira parte. Oh, Barla, Verkusen, Sevilha, Milan, Atlético de Madrid, Manchester City e o Napoli. Caramba. Times que geralmente jogam a Champions. Mas a maioria aí joga sempre a Champions, hein? Essa primeira parte aqui das oitavas tá equilibradíssima. E que jogo, hein? Vai ser tenso demais eliminar o Napoli. Vai ser muito difícil. Possivelmente vai chegar um momento, pessoal, que a gente vai começar a ficar com jogos a menos em relação aos adversários, né? Porque justamente a gente tá tendo muitas competições pra jogar. Até que a gente tá com 46 pontos e um jogo a menos em relação a basicamente todo mundo. Tirando o Tottenham e o Manchester United nessa primeira parte da tabela, né? Então, né? É aquela coisa. Ainda bem que eles tão tropeçando enquanto as coisas vão acontecendo, né? Ainda estamos de olho no Arsenal. Hum, quatro pontos pra sair em Arsenal. Ei, Arsenal! Ei, Arsenal! Será que vai pra segunda divisão? São muitas chances, né? E a próxima partida não é nada mais, nada menos do que a grande final da Carabao Cup. Leeds contra Sunderland. Vale o título e vale vaga na próxima UEFA Europa League, no mínimo, né? Mas tudo isso é o quê? Pro próximo episódio. O próximo episódio não tá fácil, não. Final da Carabao Cup. Jogos importantes. Pega o líder da Premier League. Decisão aqui, ó. Decisão contra o Napoli nas oitavas de final na nossa gloriosa UEFA Europa League. Tá bem dado, cara. Vai chegar apertado até a última rodada, cara. Vai ter jogo fácil, não. Vai ter vida fácil a gente aqui, não, cara. Só vai ser coisa cabulosa. Eu espero que os jogadores que estão machucados possam voltar o mais rápido possível. O Antuna já tá de volta. Isso é muito importante pro jogo da final. E que ninguém mais se machuque, né? Jogaforma, muito obrigado a todos que assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau. Uh, yeah, my life is lovely now and focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping cause I just chose to believe. That somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, I see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You saw it.